Pessoal, vamos falar de uma ação sobre remédios para emagrecer que foram novamente proibidos pelo STF. Não vamos entender essa história aqui porque ela mostra uma coisa muito curiosa, como que o Deep State, o Estado Profundo, se protege. Essa notícia foi sugerida por Matheus de Oliveira, Rodrigo Pereira, Massachusetts e Sorriso Amor da Natália. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever por aqui. Pois bem, o que é essa história? Deixa eu contar essa história desde o início. Existem algumas categorias de remédios para emagrecer que, quando foi há um tempo atrás, foram proibidas porque geravam problemas no coração, algumas pessoas tinham ataque cardíaco. Eu não sei exatamente o que foi. Por favor, depois se dão uma olhada. Mas tinha problemas, tinha efeitos colaterais. Proibiram esses remédios. Aí havia uma outra classe de remédios, que incluía esses remédios aqui, a Sibutramina, não sei o que lá, não sei o que lá, mais o que. Sibutramina, Anfepramona, Femproporex e Manzindol. Que eram remédios que não eram tão sérios quanto esses que foram proibidos naquela época, mas que aí acabaram também, com preocupação, acabou proibindo também esses remédios. E, veja, essa proibição feita pela Anvisa é, de novo, uma pesagem de riscos. Todo remédio é isso, você está pesando isso. Você tomar o remédio, você tem um risco de tomar um remédio. Qualquer remédio você tem um risco de tomar ele. Tipicamente, você imagina que, como o risco da doença é muito maior, você tomar o remédio é a melhor solução, mesmo que o remédio tenha algum risco. E o que acontece nesse caso? Remédio para obesidade pode parecer alguma coisa meio fútil, de, ah, não quero ficar bonitinho e coisa e tal. Mas, lembra, obesidade tem consequências sérias pra saúde. É muito difícil você ver velhinho gordo, meu amigo. Procura gente aí de 80, 90 anos gordo. Não tem não, cara. O cara não chega lá, não. Outro tá magro e chega longe, outro não chega. A verdade é que dá problema de coração, dá problema de diabetes, dá um monte de problema. Eu sei, eu sou gordo e sou velho. Então, no final das contas, é uma tristeza isso. É remédio para obesidade? É um remédio importante. Muita gente precisa disso para emagrecer. Pois bem, o que aconteceu? Na época, a Anvisa proibiu esses remédios. E aí, o que os deputados fizeram na época? Os deputados passaram uma lei dizendo que o remédio podia ser vendido no Brasil. Tinha que vender o remédio. E, veja, a Anvisa, na época, não recomendava o remédio. Mas tinha um remédio, o remédio tinha registro na Anvisa, tinha tudo direitinho lá, mas a lei permitia a venda. A Anvisa não aconselhava aquela venda. O que foi essa ação do STF? Então, ou seja, desde essa época, esses remédios estão sendo vendidos. Não aquele principal, eu não lembro o nome dele original. Era um outro remédio que era bem mais sério, bem mais pesado, que realmente causava problema. Esse continuou proibido, sempre foi. Mas esses outros aqui, a sibutramina, a frepamona, tem sido vendidos esse tempo todo, desde 2015, por conta dessa lei. E aí, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde argumentou que a lei era inconstitucional, porque o Congresso não poderia passar uma lei aprovando um remédio no Congresso. E aqui, a gente tem um problema bastante sério, se você parar para pensar nisso. Afinal, o que seria essa decisão? Deveria ser uma decisão técnica da Anvisa ou deveria ser uma decisão política do Congresso? Porque, como eu disse, todo remédio, todo medicamento tem riscos e benefícios. Quem é o melhor indicado para fazer isso? E aí, muita gente vai pensar assim, não, o melhor é a Anvisa mesmo. O STF está certo, tem que ser a Anvisa, que é um órgão técnico. Político tem outras preocupações na cabeça e coisa e tal. Ele tem que poder fazer o que quiser lá. Tem que ser a Anvisa que tem que determinar se a coisa tecnicamente é arriscada demais ou não. E o Congresso não tem nada a ver com isso. Isso foi a decisão do STF. Tanto que proibiram de novo esses remédios agora, porque não tem autorização da Anvisa. Pois bem, qual que é o problema disso? O problema disso é que cálculo de risco de um remédio sempre depende do paciente. Um remédio que pode ser arriscado demais para mim, pode não ser para você. E vice-versa. Na verdade, a função do médico é justamente pesar esses riscos na hora de prescrever o remédio, de você decidir qual o tipo de tratamento que você vai fazer. Esse negócio de calcular risco em abstrato, ah não, em abstrato esse remédio não dá vantagem suficiente. Porque, veja, você tem pessoas que têm problema de obesidade e não conseguem outra alternativa. Porque, veja, tem outros remédios de obesidade? Tem. São extremamente caros. São muito mais caros do que esse. Então, na verdade, é por isso que o STF aprova esse troço com tanta tranquilidade. Porque, para eles, eles são ricos. Eles compram um remédio mais caro lá, se precisarem, não tem problema. Estão ferrando só a vida de pobre. Isso aí é o padrão do governo. O governo ferrar a vida de pobre é o normal. Então, no final das contas, essa é a visão. Repara como o governo sempre tende a tirar poder do indivíduo. O que seria o correto? Do ponto de vista libertário, vocês sabem, evidentemente, não teria governo. Qualquer um pode vender qualquer droga que quiser e compra quem quiser. É, realmente, é lógico que ninguém aconselha ninguém a usar drogas. Eu sou totalmente contrário a se usar drogas. Mas eu acho que essa besteira de proibir drogas é uma besteira. Até porque não funciona. O pessoal usa do mesmo jeito. E, aliás, diga-se de passagem, isso vale para esses remédios também. Se você não sabe ainda, é só fazer uma busca na internet. Você compra esses remédios todos que você quiser. Sem receita, sem nada. O que esse tipo de decisão acaba gerando é justamente que a pessoa, ao invés de discutir o remédio com o médico, vai discutir o remédio com o traficante de remédios dela. Normal, não deixa de usar da mesma maneira. É realmente uma coisa ruim. Esse ponto, esse tipo de coisa, é mais um efeito ruim desse tipo de medida. Mas repara como o STF, nesse caso, fez uma força para a coisa ir para o controle do Deep State, do Estado Profundo Brasileiro, dos funcionários públicos e coisas. Eles decidem. Veja, do meu ponto de vista, é a pessoa que decide que droga ela vai usar. Ninguém pode proibir nem forçar você a usar droga nenhuma. Você, com o seu médico de preferência, porque você não tem conhecimento de farmácia suficiente para saber o que é indicado, mas você, com o seu médico, vai decidir qual droga você vai usar, qual remédio você vai usar. Agora, veja, isso foi um passo a mais, porque, pelo menos, o que tinha antes é o seguinte, os deputados que são eleitos pelo povo, então vamos supor que o povo como um todo, vamos imaginar, não estamos no libertarianismo, infelizmente, estamos numa república democrática, então, em tese, se a população achar que o risco de determinado remédio é melhor do que o prejuízo dele, ou seja, digamos que a população discorde da opinião da Anvisa com relação à pesagem de riscos. E aí, a população elege deputados que vão lá e fazem uma lei dizendo, olha só, a gente sabe que existe o risco, a gente está ciente disso, no entanto, a gente quer, assim mesmo, aprovar esse negócio. Pronto, resolvido o problema, pelo menos, democraticamente, você tem o controle sobre aquela avaliação de risco. O que eles fizeram aqui foi, além disso, olha só, não, esquece democracia, democracia é só uma lorota que nego conta pra você, meu amigo, pra você ficar quietinho aí, pagando seus impostos. Tem esse troço, o nome democracia é um lixo. O que eles falaram aqui foi justamente isso, não importa em quem você votou, se o deputado que você votou realmente representou você ali e autorizou esse negócio, não. Se o burocrata da Anvisa disse que é proibido, fez a avaliação de risco dele lá e disse que é proibido, não interessa o que o resto do povo pensa. Isso não é democracia, não pode votar, não. Ele disse que é perigoso e acabou. E esse é o grande problema, porque, veja, é tudo risco, é tudo pesagem de risco. Quem tá autorizado a pesar o risco e decidir e tomar a decisão por você? Segundo o STF, é o cara lá da Anvisa, o funcionário de carreira que você não votou nele, você não decidiu quem ele é, você não fez nada, pode não gostar dele. Enfim, olha que absurdo isso. É mais uma vez o Estado tomando conta da sua vida mais um pouquinho. Como eu falei, vai fracassar tal como fracassa o controle das drogas, é ridículo esse tipo de coisa, mas ainda assim é uma coisa que prejudica a sociedade. Porque no final das contas, como eu disse, ao invés de discutir o remédio com o seu médico, você vai estar discutindo ele com o seu traficante. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. O link está na descrição do vídeo.